Coralinha O peito é o peito O peito é o peito O peito é o peito Joga pra trás, joga pra frente O peito é o peito 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 Hello, hello Can you hear me? As I scream your name Hello, hello Do you need me Before I fade away? Is this a place that I Call home To fight where life They go Walk along the path unknown We live with a lie Deep in the dark I don't need the light There's a ghost inside me It belongs to the other side We live with a lie We live with a lie Come on Uh 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 É, é, é É, é, é É, é, é É, 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 é 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 É, 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 é É o mente, o mente, é o mente Joga pra trás, joga pra frente O pente é um pente O pente é um pente O pente é um pente Fazendo a galera presente